e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha o terceiro olha o macho ali ó agora 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 tá ligado que o rosa não tá sozinho não né olha o sangue aqui ó o que aconteceu o que é isso tá ligado que agora o rosa sozinho não né tem o sané tem o torneio cross que diram o sané corre muito pai tá tranquilo aqui é sané e royce os caras com mais jogos no fifa o que é que eu falei não vai pra torcida vai pra torcida vai pra torcida vai pra torcida aqui começou com quem e aí olha só e não na moral na moral na moral que que eu falei lá os dois caras que eu mais jogo no fifa o royce e sané não o 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 a cross zanê o que é isso velho tô ficando bolado já até onde ele vai com a bola até onde ele vai com a bola Eu vi o cara dolando, porra, 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 caralho, capetinho. Tá louco, minha agenda tinha que esquecer. Para aí, para aí, para aí, deixa lá. Não, velho, ela vai todo mundo ficar impedido, a galera. Caralho, velho, o Roy joga muito, meninguinho, olha lá. Nossa, eu amo esse cara, velho. O Roy joga muito lá, xero. Caralho, tinha isso aí. É, para aí, velho. Olha isso, vai lá, negão, vai, negão, porra. Mata ele. Não quero fazer gol com o Miller, não, zé. Estou aqui de propósito ali, porque não gosto do Miller, não. O Miller joga com o caralho, velho. É o gol desse macho aqui, ó. Esse macho aqui que joga para caralho, porra. Falei. Joga muito. O que é isso que chegou? Balhaço do Bateng. Chegou o macho. Nossa, quase. Quer passar do Tony Krooska? Já passei. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Nossa, bateu na mão do Neuer ainda. Aí, ó, aqui, ó, para você, ó. Agora, legal, ó. Fala com o Moreno, moleque. Fala com a galera aí, ó. Fala com a galera que é preta, moleque. A pica maior de 40 centímetros aí, ó. Porra, velho. É o que eu tenho que voltar a chatear. Não, eu tenho... Não, eu vou fazer negócio lá. Eu só preciso jogar com o Boateng. Vamos embora. Hoje, qualquer erro pode definir a partida. Vamos embora, vamos embora. Tudo igual de novo. O Boateng não está correndo. Vou ter que tocar. Olha aí, ó. Aí, velho. Esse cara é negão de frio, mano. Roubou a bola, a seleção alemã. TT. Aí, ó, negão é bravo. Desarme feito. É minha, né? Desvio no jogador. É minha, né? Isso. Miller com ela. Vai Miller, vai Miller. Deixaram o Miller soltinho com a bola pelo lado do campo. Quem é esse daí? Pô, era o Erner. Era o Erner, caralho. O cara escorregou, escorregou. O Bocard ficou até com o braço em verde. Amarelinho pra ele, merecido. É o Tony Kras. Bater direto dali é complicado, Thiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. Vai aonde, pô? O que é isso, legal? Ei, caralho. Não tomou de mais um passe, perdeu a bola. Miller errado. Você lembra do chapéu que o... Não lembra se foi o Noy, se foi o 3-tag que deu, mano? Na Copa. Toma o Noy, 3-tag que não jogou a Copa. Foi na Copa? Eu não lembro se foi na Copa que deu. Olha o Sonny. Olha o Sonny. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Remote do goleiro. Ei, 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 caralho. Porra, viado. 3-tag-créscimo. Tomar no cu. Já tocou aqui, ó. Miller. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Nossa, vai tomar no cu, velho. Quem que é esse goleiro aí? Boa dengue, boa dengue. Descobrado pelo cross. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Ó, meu legal, meu legal. Vai legal, vai legal. Tomar no seu corpo. Vai seu corpo. Que isso? Carlinho duríssimo. Amarelão, amarelão. Que? 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 Véi, véi. Nossa, você fazia isso comigo toda hora, velho. Balance morto. Caralho, velho. É porque eu não tenho entendência, não? Contra-ataque. Você fazia isso comigo toda hora, velho. Pô, ai, me fodeu, velho. Pai, o jogo amarelo no ataque me fodeu, pô. Olha isso. Nossa, o Royce tá morto, viado. O Miller tá descansado, né? Aí, ó. Vai, fala aí, meu irmão. Caralho, velho. Nossa, velho. Fala, Zé. Vai lá, Zé. Fala mais. Ah, velho. Você fazia isso toda hora comigo, velho. Eu perdi meu atacante. Vai, viado. Fala aí, viado. Vai lá. Nossa, senhora. Segundo tempo em um momento, Caio. Curtiu o primeiro tempo. Os primeiros 45 minutos foram emocionantes, Thiago. Agredindo o meu atacante aí, ó. Agredindo o seu atacante. Você tá agredindo o meu tempo todo. Ó, mano. Meu negão, mano. O branco não tem problema. A parada é racismo, mano. Eu vou pegar o Sane aqui, ó. Meu negão aqui, ó. A Alemanha avança pela lateral. Tem bastante espaço. Eu vou pegar meu negão aqui, ó. Porra, que parça é isso? O meu negão, mano. Olha o meu negão. Nossa. Aí, ó. Vai, pega o negão, mano. Já acostumaram a correr de... Esse pessoal aí, ó. Eu não fui há muito tempo, ó. O jogo empatado apesar de toda essa pesão. A galera adianta a mente da África. Tá no sangue correr, mano. É igual o Bolt. Tá ligado. Ó, o negão, ó, o negão. Não, é porque você não tem preço na África. Porque lá eles tomam muito sol, mano. Tô brincando. É porque, tipo, a sequência tomou muito sol lá. O seu corpo tem que produzir muita manhã, né? Pra não tomar pedra e tal. Aí as pessoas são juntos. Vai lá. Tony Croft. Por que a galera é mais em regiões mais frias, elas são brancas? Por isso que a gente é voariano. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. É tropical. Ah, claro, isso vai tomar outro do Royce. Você vai ver. Acho que vai tomar tudo legal. Boa time, boa time. Acabei sendo boa time. Vai se fuder, porra. O time tenta de todo o jeito possível passar a frente no placar. Prope. Chegou na marcação. Marco Rosa agradece. Que lançamento do cross. Que belo chute. Sané agradece. Olha o meu negão aí, ó. Olha o meu negão aí, ó. Olha o meu negão aí, ó. Vai plantar outro negão, velho. Olha o meu negão aí, ó. Olha o meu negão aí, ó. Sané. Sané é o negão, né? Ah, ele é branco aqui, ó. Sané é preto, meu filho. E preto ele é branco. Sané do Manchester City, não conhece, não? Mas ele é branco. Caramba, o Royce já teve uma assistência, dois gols. O passe não chegou ao destino. Jogando muito. Esse preto aí que vai fazer? Esse preto aqui? O professor deixou o golzinho. Falta marcada e é perigosa. Que isso? Seguir assim? Que parra é essa? Que passe foi cortado no meio do caminho. Tá tirando, porra. Tá tirando, caralho. Tá tirando, filha da puta. Tá tirando... Irmão. Vinaldo. Sai, sai. Passe bem interceptado. Que isso, Royce? Brigou pela bola. O Royce não fez no jogo do Buda. O que você tá fazendo aqui no jogo da Alemanha? Vai lá, ó. Royce. Vem com o macho. Ah, esse daqui não pode. Ah, Sani do Rio. Você corre mais que isso. E ele acaba com a jogada e tira de lá. O bagulho ali de Tweet Vrags. Tweet Vrags. Boa, interceptação. A bola trocou de dono. Mano, seu cu. Caramba, é só a grinde do atacante, atacante. A grinde só e semir. Lá no cabeceiro de jogo de Páscoa, mano. Ah, a brincadeira é boa e pode ser perigoso. Isso, Tony Cross. Tony Cross. Belíssimo jogo. Caiu a bola. Não sai do ataque. O que é isso, velho? Proposta ofensiva das duas partes. Gostoso. Proposta ofensiva. Como a gente gosta. Ah, não, velho. Pega, negão, de ovo de Páscoa. É, vem cá, ô, negão. Pelo da puta. Vem pegar. Vem pegar a bola aqui, ó. Pega do aqui, ó. Não! Caralho. Ah, velho. Vem ver se tem o botão errado. Pro pé. Reus. Thomas Miller. Capricha, Thomas Miller. É Miller. Valeu pela boa jogada, cara. Ah, por isso que eu te odeio, Thomas Miller. Filha da puta. Por isso que eu não gosto do Miller. Maravilha de interceptação no meio. Eu tô levando o dovo isso aqui, velho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha o Marco Reus lá no meio. Cruzamento perigoso. Olha o macho lá no meio. E como diria Tadeu Schmidt, foi que nem um gato goleiro. Uau! Você viu ele fazendo um bagulho do Fantástico? Belo salto pra pegar. Se entrar, se é gol. Sou do meio da rua. O goleiro apareceu pra estragar a festa. Você não viu não, Zé? O Thiago Leipa. Não, não. Vem escutando. Mas ele não pegou na bola do jeito que ele queria. Você tirou? Não, tirou não. Eu baixei. Batei no 1. Olha o Tadeu Schmidt do Fantástico. Como um gato. Uau! Olha o negócio aí, ó. Quase fim de jogo e o time recupera a bola. A torcida quer o gol do empate. É, o cabeção de ovo de passe que eu tô foda, mano. Pô, dá um empurrão no Tony Kroos mesmo. Eu dou. O que é isso? A treta tava lá no meu gol. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Cara, jogador morreu ali, ó. Eu agredi o meu jogador aí, mano. Eu agredi porra nenhuma. Agredi, mano. É só porque é preto. Ué. Tentou o passe e entregou de graça pra defesa. Juiz apitou, é falta pra Alemanha. Pra Alemanha? O cara me derruba? Caralho. Aqui, não, não, fiz merda. Fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Vai tomar no cu, velho. Vai, sabe? O cabeçal de abanão. Olha, olha. Olha aí, olha. Olha aí, ó. Fazia, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Olha o cabeçal de abanão de paz. Ah, velho. Eu fiz muita merda, velho. Cairo, meu irmão. Que bosta, velho. Tá muito feliz com a defesa dele agora. Não, velho. Pra sobrar dois ataques no último poder. É com o posicionamento defensivo. Fazia o poder pra tomar, caralho. Tudo empatado de novo. Vai, Sane, vai, Sane. Porra, Sane. Não perde a bola. Faltam quatro minutos pra terminar o tempo regulamentar. Proper. Vai tomar no rabo, velho. É por isso que eu não gosto de tacar por esse lado aqui, velho. Eu prefiro. Eu gosto de qualquer lado. Ainda dá tempo de um último ataque. Tem emoção até o final. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Caralho. Tira. Tira, porra. Toma no cu. Vai, Royce. Aquela bola na trave deve ter sido a última chance de tirar a igualdade do placar. Um pecado pro time. A finalização não foi ruim. Roubou a bola, seleção alemã. Avançou. Avançou. E acabou. O juizão já apitou e o placar final mostra um empate. Porra, vai tomar no cu, mané. Ainda foi jogão. Mas é, a parada é matar os negão, velho. Ganhei. Faltar um pão. Ah, porra. São oito pões. Achei que era nove. Tira.